O que me empolga é dar o meu máximo, tentar fazer o meu jogo, ganhar ou perder, sempre fazer o meu melhor. Assim, eu sou uma mina tímida, mas o tênis de mesa mudou bastante a minha vida como pessoa, até como pessoa não só no esporte, mas para conviver com as pessoas. Por causa de estar na cadeira, as pessoas acham que a gente não faz nada da vida, que a gente fique em casa sem fazer nada. E é pelo contrário, a gente tem uma vida normal. Hoje eu sou atleta, eu jogo e recebo para isso, fazendo o esporte. Foi o PAN que eu consegui a vaga para a Paralimpíada, mas eu joguei Londres também, em 2012. Hoje a expectativa é melhor, porque eu estou treinando e estou fazendo o que eu gosto. Espero que seja um evento grande, com bastante torcida, torcendo para os brasileiros, que você está representando o seu país, você tem que dar o seu melhor, sempre. Não importa o adversário, não importa ninguém. A minha classe não é muito fácil, é uma classe difícil. O meu objetivo é chegar em uma semifinal. Eu sei que uma final é muito difícil, mas uma semifinal, eu estou treinando para isso, para conseguir uma medalha. Na alcantar. Não só de arremia Na minha classe não, eu acho que a minha classe é melhor. Biga família,ininando a chuva de Arthur prazer, que se crona desse tipo de grande espaço. mas primeiro inquiético você protecting e prazer.